Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espero muito em Deus que sim, tá, gente? Eu me chamo Cláudia, tá? Sou do ateliê Sonhos e Retalhos, e hoje não vai ter passo a passo. Hoje eu vou só mostrar um kit que foi vendido lá no Elo7, tá? Na minha lojinha. Ela é nova, gente, se vocês... Tem poucos produtos, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu vou deixar o link da loja aqui passando. Elo7.com.br barra artesanato aqui. Tudo junto, tá? E letra minúscula. Então, meninas, antes de eu mostrar esse kit com 15 peças, os panos de prato, eles estão na medida de 50 por 70, lá no cadrasto, mas sempre eles passam, sabe? Tanto no 70 quanto no 50. E outra coisa também, antes de começar eu mostrar, se vocês não gostar, eu vou só explicar. Todo kit de cozinha, pode ser kit de cozinha, forro de cama, cortina, tapete para banheiro, kit de banheiro, pano de prato, eu vou sempre estar mostrando para vocês aqui no canal, para que vocês estejam se inspirando, ou até que vocês queiram que eu mostre o passo a passo, tá bom, meninas? E assim, sempre que eu for, tanto aqui na minha cidade, eu realizar uma venda ou na loja, eu venho aqui e mostro para vocês, tá bom? Caso vocês não gostem desse tipo de vídeo, aí comenta aí no canal, comenta aí abaixo do vídeo, porque eu não trago mais, tá bom? Lembrando também que todos esses riscos aqui, eu posso disponibilizar para vocês, tanto no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui também, como também no meu WhatsApp, vou deixar o número do meu WhatsApp para vocês estar entrando em contato comigo e indo atrás dos riscos que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, tanto essas estampas, algumas, né? Tanto esse bordado, esse passafita e como esse bordado inglês aqui, vai estar também cadastrado ainda essa semana na loja, tá? O meu intuito é ensinar vocês a fazer para que eu e você, juntas, crescemos, fabricamos e vendemos, tá? Mas se você, caso, queira ter um produto do meu, da minha loja, aí vocês entram lá e compram, tá bom? Que aí eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo por a ajuda de vocês, tá? Agora eu vou parar de falar e vamos lá para os panos de prato. Esse risco aqui, já tem o canal, meninas. Além de ter no canal o passo a passo, eu disponibilizei ele para milhares de pessoas, tá? E se você é novo no canal, aproveitando já, se inscreve, pinta esse joinha de azul e entre em contato comigo que eu disponibilizo para você, tá? Ele tá todo nessa quininha aqui, porque ele já tá no formato dele entrar na caixa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu pego ele aqui, viro assim e já coloco ele na caixa nesse formato aqui, tá bom? O próximo é esse congumelo aqui com fundo de morango, tá? E aqui não dá para vocês verem direitinho, mas ele, esse pano aqui é de bolinhas, tá? Bolinhas pretas, deixa eu focar aqui, ó, tá? Para combinar com as partezinhas pretas do meu congumelo. O próximo já tem o canal também, tá bom, meninas? Que é o nosso crisântimo. Aliás, ele é um recorde de visualização. Ele fica assim, ó, em formato 3D, porque eu fiz com agripuf, tá? Eu me pediram, já tem três moças, meninas, me pedindo para me fazer pintando ele numa toalha. É quase a mesma coisa, só que eu vou fazer também, eu vou usar outras cores para que vocês também se expirem aí nas cores que eu vou usar, tá bom? Eu achei que ficou muito bonitinha, só coloquei nesse paninho de prato. A cliente não me exigiu a estampa, sabe, meninas? Ela pediu o sortido de várias outras cores, porque ela vai revender. Então, aí eu fiz bem, como é que se diz, eclético mesmo. Fiz azul, fiz preto, fiz rosa, fiz vermelho, fiz, e aí vocês vão vendo. Essa jarrinha aqui eu fiz um composê para combinar a estampinha com a nossa... E ficou assim, ó, dessa forma aqui, eu amei muito o jeitinho dessa jarra. Gente, pensa num desenhozinho fácil de pintar, pensa, fica lindo. Eu já fiz dois jogos de cozinha com essa estampinha aqui, com esse desenho. Lembrando, novamente, se vocês quiserem, tá? Vai estar disponível no meu WhatsApp, no meu Instagram. Essa aqui, gente, essa semana ainda vocês vão estar vendo um kit de cozinha desse jeito aqui. Esse desenho com essa estampa aqui, que eu achei a coisa mais linda do mundo, tá? E eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Essa galinha aqui vai ser o... Nós vamos estar fazendo ela também no canal. Tanto o desenho, como também eu vou fazer um kit... A frente branquinha, com as partes xadrez. E eu vou estar fazendo tudo juntinho com vocês, tá bom, meninas? Se você não for inscrito, então se inscreve para não perder, tá? Já tem bastante vídeo de kit de cozinha, porque eu insisto nessas áreas de cama, mesa e banho. Porque, meninas, é muito vendável. Todo mundo quer enfeitar a sua casa, todo mundo quer dar algo de presente. Então, as pessoas, pelo menos aqui, elas investem muito em cortina, forros de cama. Ah, gente, eu só falando e já ia guardando. Olha para esse girassol, meninas, eu amei, amei, amei de coração essa pintura. Então, ela também, se vocês quiserem, tá? Podem entrar em contato comigo que eu disponibilizo. Então, voltando, eu vou mostrando as estampas e vou falando, tá bom? Essa aqui, ó, eu fiz também com agripuf, tá vendo? Ele tá todo em 3D, assim, ele fica maior, tá? Então, porque eu insisto muito, porque eu vendo, se eu vendo aqui na minha cidade, que é onde Judas perdeu a bota, e o chapéu também, vocês, na cidade de vocês, eu tenho certeza que vocês investem nisso aqui, hein? É uma coisa rápida, fácil. Como fazer essa barrinha? Olha para essa barrinha aqui, ó. Ela fica toda embutidinha. Olha, gente, para isso aqui, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem fazer, já tem o canal também, gente. Só é você já é uma vasculhadora, vocês vão encontrar muita coisa bacana aqui no meu canal. Sobre isso aí, cama, mesa e banho, que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão me vender e vocês vão vir comentar aqui no meu vídeo que vocês conseguiram vender, porque é muito bom de vender, é muito vendável mesmo. E olha só que coisa mais linda essa rosa. Gente, eu não pinto rosa, não gosto de pintar rosa. Eu faço só um arranjozinho e eu acho que fica muito legal, tá bom? Mas tem muitos vídeos no YouTube que ensinam a pintar rosa, bem legal, viu? Mas aí eu joguei aqui, ó, nessa estampinha de rosa, tá? Com essa rosinha aqui, eu achei que ficou muito, muito legal. Conta aí, o que vocês acharam desse paninho aqui? Aí, a pessoa aqui, como é muito insistente, foi lá e pintou outro paninho de rosas também, que eu achei que ficou uma doçura esse pano de prato. Gente do céu, como ficou fofo, não foi? Fala a verdade, minha gente. Então, meninas, você que quer fazer panos de prato, você que quer fazer kits de cozinha, você encontrou a pessoa certa. A doidinha do pano de prato, a doidinha do kit de cozinha e a doidinha do forro de cama. Falar em forro de cama, eu vou ensinar um forro de cama pra vocês. Essa semana, eu não sei se eu vou liberar esse vídeo, porque eu já tô terminando ele. Mas, eu vou ensinar vocês a fazer um forro de cama que usa dos dois lados. Então, no caso, dois em um, lindo, chique de morrer. Vocês vão ver que coisa mais linda que vocês vão fazer aí rapidinho na casa de vocês também, tá bom? Então, esse aqui, meninas, é outro vídeo. Eu já mostrei essa estampa pra vocês no canal, que é do kit de cozinha, que foi aquele que eu mostrei o que eu uso no kit de cozinha com seis peças. Lembrando que, se vocês quiserem adquirir, meninas, um kit de cozinha daqui da pessoinha, pode entrar na loja, tá? Ou entra no meu WhatsApp e fala, ó, eu quero um kit de cozinha com tantas peças, com estampa tal, de cor tal, e eu faço. Manda o link, coloco na loja, manda o link pra você e você tá adquirindo, tá bom? Então, esse daqui é mais um que eu achei muito lindo, que eu tô terminando o kit de cozinha com ele, tá? Eu, olha, fiz essa margaridinha aqui. Esse aqui é tão fácil de fazer, meninas, tão fácil, tão fácil de fazer. Se você fazer que nem eu, tipo, coloca um biscoitinho do lado, uma xicrinha de café e arroz pintar, pra não sair. Porque se eu sair, a preguiça encosta. Gente do céu, é muito ruim quando você tá pintando, que você sai e volta com o mesmo ânimo. Então, eu já só saio quando eu pinto o kit de cozinha. Aí, pronto, eu saio, tomo uma fuguinha, faço o almoço, volto pro ateliê e pinto o outro. Esse aqui, eu tenho certeza, que depois que vocês pegarem a práticazinha, vocês pintam dois, três kits de cozinha num dia, dessa estampinha aqui. E pra você que tá começando agora, nós que trabalhamos com produção, tem que fazer as coisas mais rápido e mais simples, mas também, não que seja um simples feio, um simples que fique bonito, tá? Olha pra esse moranguinho de casinha, gente. Olha pra porta, olha pra isso. Achei linda essa estampinha, meninas, lindinha mesmo. Aí, eu peguei os dois. E essa aqui, também, amei essa estampa. Já fiz dois kits de cozinha nessa estampa e vou fazer novamente, com certeza, porque eu acho lindo, lindo, lindo. E eu casei, ó. Juntei o moranguinho aqui na estampa com a pintura em cima e eu achei que ficou muito bonito, muito bonito mesmo, tá? E, por fim, eu fiz esse pano de prato pra minha cliente querida, Edna, que eu amo muito. Ela foi ela que fez a primeira compra na minha lojinha, foi ela que me deu uma oportunidade de estar vendendo também meus produtos. E, Edna, muito obrigada. Eu sou grata demais a Deus, tanto por a Edna, tanto por vocês, meus inscritos, que estão aqui sempre comigo. E, lembrando, esse pano aqui, ó, ele é... Eu chamei ele de casinha de abelha. Ele é muito, mas muito gostoso de secar prato, meninas. Muito mesmo. Ele vai no tamanho de 52 por 72. Então, você que quiser adquirir esse kit de pano de prato meu, entra primeiro no WhatsApp, fala pra mim seu nome, fala a quantidade de pano de prato que você quer, e eu vou mandar de brinde pra você um paninho de prato desse aqui, casinha de abelha, com o seu nome pintado, tá bom? Então, é isso, meninos. O vídeo foi mais pra me mostrar o meu kitzinho de pano de prato. Espero que vocês gostem. Lembrando, quiser algum risco, fala comigo pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram. Nossa, tem uma galinha bem aqui do lado do ateliê. Ou fala pra mim pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu vou disponibilizar com todo amor e carinho pra vocês. Tem um vídeo aí que tem muitas dúvidas, eu quero fazer um ao vivo. Vou marcar com vocês um ao vivo pra não tirar uma dúvida de um vídeo que foi o corte de kit de cozinha, tá bom? E não esquece, eu vou fazer kit de cozinha sempre que eu estiver fazendo kit de cozinha, que eu fizer um modelo novo, que eu sei que não tem um canal. Vou vir, ó, correndo na velocidade da luz passar pra vocês, tá bom? Então, é isso, meninas. Um beijo muito grande pra vocês. Fica todos com Deus, tá? Tchau! 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 Tchau!